Eu vou começar dobrando a folha de papel ao meio e cortando. Serão 16 partes, 8 de cada cor. Com o palito de churrasco é só enrolar e aplicar uma gotinha de cola branca na ponta para firmar. Remove o palito e está pronto. No passo seguinte eu vou aplicar a cola branca e vou grudar um no outro. Intercalando as cores e colocando 4 palitinhos de cada lado. Agora eu monto o porta-retrato e utilizo a cola quente para grudar as partes. Faço no tamanho da foto que vou colocar. Utilizando um pedaço de papelão eu vou grudar na parte de trás aí dos palitinhos e faço mini borboletas utilizando retalhos de papel em duas cores. Vou colocar um na parte superior e outro na parte inferior. Escolho uma foto para colocar no porta-retrato e aí é só encaixar que já está pronto. Olha que lindo que ficou! E aí E aí Obrigado.